Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Orleã Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao VIP deste domingão. Então, hoje comigo no estúdio, Ana Cristina, está nosso convidado especial, Fernando Baracate, que vai contar tudo sobre a famosa feijoada de inverno que acontece novamente em Chapada dos Marais. Esse ano diferente, né, Fernando? Mas você fala daqui a pouquinho. Ana, o que temos hoje no programa? Boa noite, Edu. Boa noite, Fernando. Boa noite para quem está em casa nos acompanhando. Hoje nós temos três matérias, bem diferentes uma da outra, mas todas especiais. festas de São Benedito, bares de São Benedito, o torneio Agroamazônia de golfe que aconteceu no Terra Selvagem e o seu aniversário. Meu aniversário de 50 anos, pessoal. Não parece, mas é verdade. Eu tenho 50 anos e já sou avô, Fernando Baracate. Delícia, né? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com você, com a Ana Cristina aqui. Vamos começar falando desse evento seu, que já é tradição em nossa capital. Gente do estado todo, como parece, a sua feijoada. Tem convidados de fora, vem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba. Enfim, é um evento, é um acontecimento, né, Fernando? Graças a Deus, né, Eduardo? A vocês todos da imprensa que apoiam este evento e que fazem desse evento um grande acontecimento. Porque a gente tem o carinho, o cuidado, Ana Cristina sabe disso, você sabe disso, de tratar o evento como se fosse o último evento e o primeiro evento. Então, a preocupação sempre é pertinente, os cuidados com os convidados, com a qualidade da comida, qualidade do espetáculo, local. Sempre a gente migrou de um lugar para outro. E dessa vez, nós estamos levando a feijoada para o Penhasco, onde é um lugar lindo, onde tem o visual mais belo de chapada. Pousada Penhasco do meu amigo Justinho Silva. Exatamente, sou parceiro aqui do programa VIP. Além de ter o diferencial de sexta-feira ser a violada, sábado a feijoada o dia todo e domingo um sunset na piscina. Então, nós temos uma opção para todos os gostos e todos os bolsos. Eu já sei que você, inclusive, locou toda a pousada, todos os apartamentos lá estão à sua disposição. Você já vendeu tudo. Não, a pousada não tem mais, a capacidade de ocupação está completa, graças a Deus. Nós fizemos ela casada com os bangalô. Então, nós temos 15 bangalô, cada bangalô comportam 15 pessoas e essas pessoas vão ficar alojadas, vão se hospedar na pousada do Penhasco. Porque fica mais confortável, eles pagaram um pouquinho além do preço nosso, mas a diária é equivalente ao que pagaria no dia normal. E a gente conseguiu fazer um time de primeira, são 250 convidados que vão estar lá. Então, em virtude dos convidados estarem lá na sexta-feira, que eles entram nas sextas às 14, a gente criou a violada. Em contrapartida, ou domingo, eles já vão estar lá, vão sair da pousada às 16 horas, vai ter um sunset na piscina. Qual a expectativa de público, Fernando? A gente trabalha sempre no máximo de gente, a gente precisa ter 4 mil convidados na festa, né, Ana Cristina? É uma das maiores festas diurnas de Mato Grosso, do Centro-Oeste. É, eu acredito que ela alcança essa visão, essa multiplicação, porque lá também é um espaço grandiosíssimo. Eu preciso ter gente, elemento humano, peças, standard do programa VIP, lounge de fulano de tal, loja de carro, para poder dar um inclemento e ocupação naquela área gigantesca que é o Penhasco. É uma festa que tem todo esse olhar, não só do social, mas tem esse olhar empresarial. Comercial bastante forte. E também você tem essa questão da responsabilidade social. Responsabilidade social e carinho e respeito com a cidade, né, isso é importantíssimo. E que dia será? Dia 14, 15 de julho. E quais as atrações? Nós temos, Ana Carolina, o Samba Bossa Nova começa a abrir o espetáculo. Depois nós temos o Sambô, o Jota Quester, Guilherme Henrique Rodrigo no Sertanejo. Jorge Henrique. Jorge Henrique. A DJ Camila Peixoto, que é bambambam das pistas do house, que agrada a moça bacana, a moçada bacana. E o Jaco, que é o DJ que fez 18 anos agora esse mês, que vai se apresentar pela primeira vez na madrugada. Porque o Jaco é uma percussão do novo eletrônico, eletrônico elaborado, pesquisado, porque ele é um produtor musical. Então ele era aquele gozinha que tocou no Luna Palooza, nos outros festivais, só depois das 7 da manhã. Acompanha do pai, a mãe e do juiz de menor. Esse ano é a primeira festa que ele toca, noturno. E você tem essa preocupação de trazer essa programação eclética. São quantos anos de feijoada? Quantas edições de feijoada? É, 24ª. Então, quer dizer, a gente já tem maioridade. Bondas de prata o ano que vem. Bondas de prata o ano que vem. Um projeto que pode envelhecer, mas já tem cuidado de buscar parceria. E buscar atrativos jovens que falam a linguagem, conversam com a clientela mais jovem. Porque eu tenho as três faixetárias, graças a Deus. Os avós, os pais e os filhos e os netos vão estar à noite na festa. Então é um trabalho muito bem pensado. Esse ano a gente tem um foco maior na mídia eletrônica, por ser aquilo que atinge essa moçada. Para diversificar mesmo esse público, né? Atingir todas as idades. É, porque de manhã a gente tem os casais da sociedade, os amigos nossos que vão. À tarde, os filhos deles. E à noite, o filho dos filhos, os netos. Então a gente precisa ter essa gama de cuidado, esse cuidado para atender até as três gerações. Agora eu quero saber se você vai aguentar esse pique para ficar três dias lá e atender esse público de manhã, de tarde, à noite, madrugada, virado... Do lado a gente encontra como equipe ótima. 24 horas. Reduzida a equipe, mas a gente encontra como equipe ótima. Assim, porque eu aguento até um período, óbvio. Eu não dou conta de amanhecer e continuar outro dia, não. Eu trabalho como todos, nós temos meta e temos período. Eu trabalho das 10 da manhã de sábado até as 2 da madrugada. Enquanto a batida é sexta-feira, o Van Bast, que é meu sócio, vai. Não, o César Festbeck encerra a festa. Então nós vamos todos, nós compondo com adornos para poder dar conta. Como é que está a venda de convite? Ela é bem bacana. Ela é uma festa, como a Ana Cristina diz, já conhecida, consolidada, como você sabe. Mas agora a pegada final é aquela que... Mas já está à venda. Já está vendendo desde março, quando foi lançado o projeto. Tanto que o Bangalô acabou na primeira semana de lançamento. Eu fiquei sabendo, o Justi que me contou. Ana, matéria que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar agora o baile de São Benedito, que aconteceu no Alphaville Premium. E o Gabriel Guedes, que faz parte também do programa VIP. É festeiro agora, nessa edição 2017. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Sou devota do Santo Negro. E tive o maior carinho de preparar essa matéria para vocês. Acompanhe aí. O Padre Marco Antônio, ele que é paroco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, está um ano e meio em Cuiabá. Então, quando ele chegou, a festa de São Benedito já estava quase acontecendo. O senhor se deparou com essa manifestação, que não é só religiosa, mas cultural. Faz parte da nossa identidade. Qual foi o sentimento, Padre? Olha, eu me senti muito contente, ao mesmo tempo muito consolado. Sobretudo porque a fé, ela não está separada da cultura. Ao ponto de ser considerada, tanto pela Prefeitura, daqui a pouco pelo Estado, como patrimônio imaterial. A gente viu, desde o ano passado, que essa mesma devoção, esse mesmo carinho com São Benedito, ele atrai gente mais velha, mas atrai também as crianças. É bonito e, ao mesmo tempo, é realmente uma grande responsabilidade para nós, como religiosos, como igreja, de manter viva a chama dessa devoção. E São Benedito era um santo simples, Mas que, pelo seu exemplo de vida, até hoje, cativa a gente de todos os estamentos sociais. A Enir é rainha da festa de São Benedito e tem uma história toda particular com São Benedito, com festa de santo. Enir, você e o Gabriel, já estiveram juntos, Gabriel, que é o rei, em outras festas, em outras oportunidades também religiosas. Sim, olha, isso tudo é preparado por Deus, eu creio. Porque eu fui outras vezes festeira com ele, e agora São Benedito tornou-nos escolher para ser o rei, ele e eu, a rainha, juntos. A procissão, ela é tradicional e emocionante. A cada ano, mais pessoas se juntam nesse caminho de fé? Com certeza. Cada ano que se passa, são mais fiéis chegando para acompanhar esse santo, que é humilde, mas é muito poderoso na nossa vida. As manifestações a São Benedito, em Cuiabá, começaram em 1722. São Benedito, ele quebrou todas as barreiras de preconceito, de diferença de classe social. É um santo que se manifesta em todos os lugares. Com certeza, olha, ele é tudo isso que você falou. Eu estou até vendo que você está muito bem sabendo sobre o nosso santo. Eu sou devota de São Benedito, eu tenho uma história particular com ele, que Dona Eide, quando foi rainha, me deu uma imagem de São Benedito e disse, filha, pede para ele o seu bebê. Ela sonhou, antes dele vir para a minha barriga, ela sonhou com ele na igreja de São Benedito. Logo depois eu engravidei de um menino que nasceu no dia 5 de julho, e ele chorava muito, a procissão parou em frente à fêmea, começou a oração e ele se acalmou. Então a minha história com São Benedito é muito especial. Eu sou devota do santo e estou aqui com todo o coração. Então, minha filha, você só tem a agradecer, como eu também. Vamos festar então. Vamos embora. Nós não medirmos esforço para poder dar o apoio integral a essa festa tradicionalíssima, que muito representa para o cuiabano, para o povo tradicional, para aqueles que vieram para cá e adotaram a cidade do coração. Por isso, com o apoio do nosso prefeito, com a ação da nossa secretaria, junto com as demais secretarias do município de Cuiabá, todas em Manados, teremos uma grande festa agora no ano 2017. E viva São Benedito! Para mim é muito gratificante ser juizinha de ramalhete na festa de São Benedito, pois a minha família toda sempre acompanhou o São Benedito. Somos todos devotos. Eu fui festeira de promessa, mas agora sou titular, com muita honra. E estamos aí, com a festa super maravilhosa que está sendo. Olha, São Benedito para mim representa tudo, porque desde os sete anos eu estou naquela igreja, sempre fazendo reza cantada, ajudando na igreja. Para mim ele é um santo milagroso, que merece tudo. Por isso a gente está aqui hoje, para louvar esse santo que faz tanto milagre na vida da gente. O programa VIP tem uma história toda particular do Gabriel Guedes, porque ele faz parte do programa VIP, ele trabalha na parte de marketing, comercial, contato, produção, direção. Gente, o Gabriel e o programa VIP tem uma história totalmente entrelaçada. E para quem não conhece Gabriel, como eu conheço, ele tem um lado solidário, de respeito e amor ao próximo e de muita fé. Tanto assim que foi escolhido o rei da festa São Benedito. E agora que a gente está nesses dias em que a festa alcança seu ápice, qual é a expectativa e o desafio? Olha, Ana, para mim é uma honra muito grande ser rei da festa São Benedito. Minha mãe Edna, ela fazia tudo naquela igreja, ela distribuía a hoxa aos doentes, ela fazia a campanha da fraternidade, ela fazia a campanha de Natal. Eu andava com minha mãe, quando menino, pelas comunidades carentes da paróquia, pelo Jardim Vitória, pelo Jardim Florianópolis. E eu devia isso à igreja, né? Porque tantas graças, tantas bênçãos. Trabalho num programa de televisão, que eu sempre sonhei em trabalhar, sempre disse isso para o Edu, para o Flávio. Consegui casar, né? Quem diria? Nós gravamos casamento de Gabriel. Consegui muita coisa legal, né? Hoje também tem a minha empresa de mão de obra, né? Na construção civil. Então, assim, muitas bênçãos, muitas graças que São Benedito me deu. E é uma maneira que eu achei de retribuir. A festa São Benedito, ela não é só uma festa religiosa, ela é uma festa gastronômica, porque tem a Maria Isabel, tem a Paçoca, e é um exemplo de servir ao próximo. Por exemplo, o senhor Marcelo Maluf, né? Já foi rei de São Benedito. Ele pega toda a família Maluf e vai lá e faz espetinho. Você vê tantas outras famílias cuiabanas lá descascando cebola. E as instituições, entidades, que recebem também respaldo da igreja. É, nós temos ali a fé e a alegria, né? São creches em bairros carentes. Tem também o sítio Padre José Anchieta, onde dependentes químicos, que não conseguem largar o vício das drogas, ficam internados nesse sítio. E esse ano foi um ano fantástico. O Padre Marco fez com que nós juntássemos a comunidade junto com o poder público. Emanuel Pinheiro. Eu vou ter que tirar o chapéu para o Emanuel, porque o Emanuel está abraçando a festa de São Benedito muito, assim, com toda a infraestrutura de palco, som, iluminação, cercamento. Júnior Leite, Francisco Vuolo, William, todo mundo ajudando a gente, a Secretaria de Cultura Municipal. Governador Pedro Taques também está ajudando a gente, junto com a Assembleia Legislativa, através de emendas parlamentares, que vai fazer com que a gente pague os custos de segurança, limpeza, né, toda a parte das gráficas, né, que tem os convites, os pampletos das missas, as camisetas para os voluntários. Final de semana, a partir do dia 29 de junho. Isso. A festa começa 29 de junho, na quinta-feira, às 5 da manhã, a missa lá na Praça do Rosário. À noite, a partir das 19h30, a gente vai ter um show com a banda Escorte-Som, para quem quiser dançar um lambadão. Vai ter também, na quinta-feira, a Dêner e Douglas, para quem gosta de música sertaneja. Na sexta de manhã, de madrugada, também volta a missa. À noite, nós teremos aí outras atuações artísticas, eu não lembro agora de cabeça. Muita coisa, gente, a programação é intensa. É de 29 de junho, quinta-feira, encerra no domingo, dia 2 de julho, com a procissão, às 5 da tarde. Ana, o Gabriel, ele é... Rei da festa. Rei da festa. Rei da festa. É o que você tinha dito festeiro. Ah, não, gente, eu estou tão encantada com o Cato São Benedito, ele é rei da festa. Rei da festa. Sou devota do santo, contei até minha história particular com o santo. Fernando, no próximo bloco, eu quero saber de você, se as questões ambientais, que é sempre um grande problema naquela Chapada dos Guimarães, tudo o que você vai fazer lá é um grande problema. Precisa de várias licenças, precisa de um juiz assinar o promotor, o prefeito, o vereador, o secretário, o dono da posada, a Ana Cristina, um problema. Todo mundo tem que autorizar você fazer a festa. Eu sei que já teve problemas gigantescos fazendo festa na Chapada, teve uma época até que você saiu de lá, ficou bravo, brigou com o prefeito, aí fez aqui na saída para o Manso, você lembra disso, né? Eu lembro da Rádio Ló de 2011. Mas a festa, a feijoada, ela não é a mesma coisa se não for na Chapada, né, Fernando? Ela tem esse charme. Mas você conta isso no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente retorna, até já. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Bio-Extratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável, com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Bio-Extratos. Cosméticos naturais. Aumente a proteção de seu organismo. Vacine-se. Desenvolva o superpoder da imunidade. Fique com a saúde em dia. E aproveite as ofertas da Farmácia Unimed. Redoxitos com 25 gomas, só R$ 12,54. Umidificador Incoterm Max 500 por R$ 187,94. E nebulizador ultrassônico Pumosonic Star por R$ 272,98. Farmácia Unimed Cuiabá. 3648-8888. Fique com o pediu, chegou. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje recebendo aqui no estúdio, o Fernando Baracate. Ele que está contando os detalhes da tradicional e famosa feijoada de inverno, que já acontece há 24 anos em nossa capital. E movimenta aí, não só convidados de todo o Mato Grosso, mas também de fora do nosso estado. Né, Ana Cristina? Eu estava perguntando para o Fernando, no bloco anterior, se esse ano está tudo certinho, as autorizações, as licenças, esse ano será lá na pousada Penhasco, evento que espera 4 mil pessoas. Eu me lembro uma vez, vou repetir, Fernando, que você transferiu da Chapada para Cuiabá, fez ali na estrada do Golfo. Ao lado do Golfo, do Clube de Golfo, ali na Estrada de Manso, porque você estava bravo com o Chapada dos Guimarães, de estar fazendo um evento grandioso, levando o nome de Chapada para o Brasil inteiro e ainda ter muito problema para conseguir executar a festa. Na verdade, é percurso, né, Eduardo? O poder público precisa estar aliado ao poder, a iniciativa privada que tem que trabalhar juntos. Quando você não tem essa parceria, é difícil executar. A Chapada tem os seus complicadores, mas a cidade amadureceu, ela tem uma gestão hoje eficiente, nós estamos compartilhando todas as nossas dificuldades com o Ministério Público, com o juiz, com a juíza, com a infância e adolescência, já procuramos informação, entramos no mês de abril, com todas as solicitações de Alvará, Meio Ambiente, e temos tomado todos os cuidados. Esse equívoco que aconteceu com a magistrada e a feijoada de inverno foi uma coisa lamentável, mas acredito que essa nova gestão que está na Chapada, tanto o poder público como o Meio Ambiente, como o... Prefeita lá, Thelma de Oliveira, hoje. Prefeita Thelma de Oliveira. Nós temos procurado nos orientar sempre, está conversando sempre, nós já entramos com os nossos pedidos de Alvará, porque são 30 dias antes, agora é dia 15, é o nosso dia de entrar. A equipe técnica, o bombeiro nosso contratado, a nossa parte de incêndio e primeiros socorros, está toda finalizada, as UTI móveis já estão contratadas, o contrato está assinado, equipe de segurança assinada, quer dizer, estamos dentro da legalidade. Quer dizer, você que está em casa não tem ideia do trabalho que é, né, Fernando? É, e o custo de tudo isso, que tudo isso se paga. O custo disso, trabalho... Para ter a polícia rodoviária, estadual, para ter polícia militar, tudo existe taxa que são recolhida para que você tenha respaldo do poder público. Não me incomodo, como é pago o ECAD, como é pago o ISQN, que também não é barato, quer dizer, é uma somatória de impostos para você poder ter a parceria com o poder público e a iniciativa privada. Eu acho que essa política é a mais acertada do mundo. E essa responsabilidade se apresenta quando a gente percebe, acompanha a feijoada e nós não temos incidentes. É graças a Deus, né, Cristina? Não temos um evento que acontece com muita segurança para as famílias, como você disse, todas as idades. E isso é uma questão social que entre a Prefeitura, o Ministério Público e o Juizado elegeram a casa da criança menor que será cuidada pela feijoada. A feijoada vai investir o social e chama na casa de retaguarda das meninas de Chapada. Já fizemos isso em anos anteriores, fizemos o APAI, fizemos a Associação de Artesãs da Aldeia, e este ano teremos também a Feira dos Artesãs da Aldeia. Então a feijoada movimenta... A feira participando da feijoada. Na feijoada terá a Feira dos Artesãs da Aldeia, que é o bairro mais velho de Chapada dos Guimarães. Esse intercâmbio que você faz entre o local, o nacional, o global... É porque, Ana, eu também trago a mão de obra, eu ocupo quase toda a mão de obra de lá. É eletricista, é jardineiro, é pedreiro, é equipe de limpeza, é equipe que carrega, já trouxe, inclusive, a equipe do Neno que carrega, que faz carregamento de cargas, já trabalha com os produtores em Cuiabá, conheceu na feijoada, produzindo a feijoada, fazendo carregamento, descarregamento de caixa de som. Hoje eles vão e vêm para Cuiabá atender. Também estão a dizer, nós temos fomentado o trabalho lá. Além da Associação de Catadores de Lixo, que foi criada numa gestão nossa, junto ao presidente, a dona Vera da Recimate, foi lá, instruiu, falou, fez palestra. Então a gente tem algumas ações feitas assim. Alguns benefícios que ficam na comunidade, né? A feijoada passa, mas fica. A feijoada vai ser preparada por quem? Então, nós temos super mega novidades. São três bistrôs que vão executar o serviço da feijoada. O Pomodori, que é um bistrô, restaurante mais bacana da cidade, localizado em Chapada. Falou com as suas empadas. As empadas maravilhosas. O bistrô é alecrim, que é em Cuiabá, mas o chefe de cozinha, Paula, é excelente. Mas serão três sabores de feijoada. Então nós não teremos uma obrigação. Ah, eu tenho que comer aqui, não. Eu tenho três lugares para escolher a comida. E três sabores diferentes. Diferenciado, porém com o mesmo objetivo, ser de primeira qualidade. Mas aí vai acontecer o seguinte, as pessoas vão querer provar as três feijoadas. Então, mas aí ele vai ter que ter a opção. Eu vou comer ou aqui no alecrim, ou eu vou comer ali no bistrô, ou eu vou comer no grill, no pão de grill. Não pode comer nas três? Se tiver estômago para isso, é capaz que coma. Tem gente que come, Fernando. Eu conheço gente que vai passar nos três. Não vou falar quem é, viu, Fernando? Ah, o Fernando me conhece. Não vou te contar. Eu não vou ir no caldinho em um, no torrejo no outro, no pato quente no outro. Eu não me conheço. Tô mentindo, Ana? Não, não tá mentindo. E realmente eu já tive a oportunidade de acompanhar várias feijoadas, trabalhando na feijoada, fazendo parte como assessoria e também gravando. E posso aqui dar o meu depoimento desse compromisso, dessa responsabilidade. Você comeu muito lá na minha festa, Ana? Gente, comer é bom demais. A Ana foi trabalhar na minha festa, mas deu para comer alguma coisinha? Ah, você me fez trabalhar até as duas da manhã, depois que eu fui comer. Como que eu me nutrir, né, Ana? Como que eu me nutrir? Não dá. Vamos para uma matéria agora? Vamos, que tem. A gente vai acompanhar o torneio agroamazônio de golfe, que aconteceu no Terra Selvagem. Daqui a pouquinho minha festa é de 50 anos, tá bom, pessoal? Roda a matéria aí. E participando do torneio de golfe, Elinere Pinheiro, que é gerente da BMW, sempre incentivando o esporte, o golfe aqui no estado de Mato Grosso. Fala para a gente do projeto da BMW em parceria com o golfe. Então, nós estamos participando desse grande evento, né, do Golf Club, e estamos com parceria, né, para desenvolver no estado, exatamente, esse grande evento, né, junto com a BMW. E a BMW que tem várias motos lindas, belíssimas, cheias de novidades, está vindo mais novidades agora em julho. Isso, no segundo semestre agora, no mês, né, do ano, nós estamos com uma novidade, G310R, né, uma moto com baixa cilindrada, que vai atender a todos. E, Elinere, fala para mim, os homens são mais apaixonados por qual modelo? Tem algum específico que eles chegam na loja e, de cara, ficam apaixonados? Sim, na verdade, temos duas categorias, né, a Big Trail, né, e também temos as esportivas, para atender a todos os gostos, né. E de várias cores também. De várias cores também. Taça Agro Amazônia de Golfe, e vocês da BMW não poderiam faltar, né, está incentivando o golfe, esse esporte que está crescendo demais aqui no Mato Grosso. E me conta um pouquinho, como foi fechada essa parceria, vocês estarem incentivando o esporte? É o quarto ano já que a gente é parceiro aqui do evento. É muito bacana e gratificante, porque é o nosso público, é o tipo de esporte que a BMW já mundialmente já apoia bastante, que é o público-alvo da BMW. Então, é bem prazeroso e é gratificante de ver a resposta, né, que a gente tem. E hoje vocês trouxeram esse carrão, que é a X4. É, esse carro é um carro fantástico, né, ele é um carro que, ele agrega potência, esportividade, e é um carro mais alto, na nossa região tem uma procura bem grande, é bem bacana. E qual outro carro que chama muita atenção, que tem muita saída? O nosso carro-chefe seria a série 3, né, é um sedã, mas com a pegada esportiva, tem a X1, que é um lançamento recente também, esses são os mais vendidos, né, mas a nossa gama é bem grande, de veículos, tem várias, vamos dizer, pra todos os valores e bolsos, né, então ele pega, hoje, a partir de 164 mil até quase 800 mil reais, hoje, aqui no Brasil, os carros que a gente tem. Nivea Namiella, que é executiva comercial do Medicin, e saúde e esporte tem tudo a ver, então o evento casou muito bem, né, Nivea? A Medicin vem pra Cuiabá hoje, representar a Biolitec, que é uma indústria nacional, que tem como um produto principal o Leonardo, que é um gerador, um laser, né, e nós estamos aqui trazendo uma nova tecnologia pra Cuiabá, Mato Grosso, onde a gente está introduzindo e oferecendo pra todo mundo os procedimentos minimamente invasivos, né, não tem cortes, na grande maioria dos procedimentos, o paciente já sai praticamente no mesmo dia do hospital, então, assim, o tempo de recuperação é muito menor, como não tem cortes, a recuperação também é menor, né, o pós-operatório é mais fácil, e pro médico, uma segurança. E a procura em relação às cirurgias, quais áreas vocês atuam? Então, hoje nós atuamos na área vascular, né, safenectomias, cirurgias de varíze, o nosso carro-chefe é a PLDD, que são cirurgias pra hérnia de disco, diria, assim, que é uma das melhores tecnologias pra solução de hérnia de disco, lógico que tem sua devida indicação que o cirurgião vai fazer, né, cabeça e pescoço, cirurgias de proctologia, então, assim, nós temos várias subespecialidades dentro da medicina que o laser vai atender. Só conhecer um pouquinho lá da medicina, né? Isso, procurar o seu cirurgião, né, e comentar sobre essa tecnologia, e aí, com certeza, ele vai procurar, ou já sabe, né, conhece o laser, e vai estar podendo oferecer pra você. Bom, esse é o Coix, ele que é diretor da Agroamazônia, e campeão da categoria 14.1 e a 19, né, e estar no Brasil não fala muito bem o português, mas como é a sensação de estar em primeiro lugar participando aqui nesse calor de Cuiabá? Muito obrigado pelos meus amigos. Eu nunca imagine, né, become campeão. Eu estou muito feliz hoje. Washington Chibazaki, ele é diretor administrativo do Hospital São Judas, ele está aqui representando o hospital, mas também com a família, a família participou do torneio, todo mundo adora o esporte, pelo que eu vi. Sim, sempre a gente ajuda o pessoal do golfe, porque eu acho que agrega muito, o esporte é uma coisa que agrega, e o golfe traz muito mais benefício. Então, eu gostaria que vocês, assim, pudesse vir aqui, conhecer o que é o golfe, tirasse todo o preconceito, e soubesse que é um esporte de extremo prazer e lazer. Conhecimento, eu acho, né, é uma concentração, tem que ter paciência. É um momento, assim, onde você pode resgatar um pouco a calma mental, que eu acho que está precisando disso. E foi toda essa paixão que motivou vocês a serem parceiros esse ano? Sim, sim, esse ano e todos os eventos que vieram, provavelmente São Judas vai estar junto, porque eu acho, assim, a gente tem que trazer e tornar público, quebrar paradigmas e trazer o pessoal pro golfe. Esse é o foco. Gustavo Borneico, ele que é coordenador de marketing da Agroamazônia, me fala um pouquinho do incentivo ao esporte, que a Agroamazônia tem todo esse cuidado de estar incentivando o Mato Grosso, o golfe. Certo, a Agroamazônia tem vários patrocínios, tem uma coisa dentro da filosofia dela que é o incentivo ao esporte, então a gente incentiva todos os colaboradores e também tem outros patrocínios externos. No caso do golfe, a gente tem duas pessoas da empresa, dois colaboradores que jogaram aqui hoje e que, graças a Deus, conseguiram colocações, ganharam o primeiro lugar cada um em sua categoria. O esporte faz parte da nossa cultura na Agroamazônia. A gente acredita que quem pratica esporte está sempre mais bem disposto, está de bem com a vida, fala show para depressão, então a gente incentiva realmente com projetos internos também, por exemplo, o circuito de corrida de rua. A gente tem um grupo de 60 colaboradores, mais ou menos, que participam desse grupo de corrida, uma vez por mês, a gente corre, tem toda uma estrutura para quando eles voltam da corrida, a gente está lá esperando eles. Então é uma coisa que faz parte da cultura da empresa. E também tem outros esportes como o Karatê que a gente estava comentando. Isso. A questão do Karatê, a gente, além de praticante, tem também alguns praticantes dentro da empresa, a gente patrocina um projeto social aqui em Cuiabá. é um projeto reconhecido nacionalmente, inclusive o Criança Esperança patrocina também esse mesmo projeto, de crianças carentes que frequentam a escola e praticam o Karatê. Isso é um meio de formação de caráter, de dar melhores oportunidades para essa criançada. E já há seis anos a Agroamazônia patrocina esse projeto também. Sem contar que a Agroamazônia está sempre expandindo e incentivando o agronegócio no Mato Grosso numa dimensão muito grande e muito rápida. Isso mesmo. Não só em Mato Grosso, a gente expandiu durante esse ano para Rondônia com duas filiais lá em Ariquemes e Vilhena. Nesse ano a gente vai abrir mais uma filial em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul e em Cristalino em Goiás. Como eu disse, muito rápida. Muito rápido e todo o Centro-Oeste, na área de maior potencial do agronegócio no Brasil é onde a gente atua. E é o primeiro de muitos orneces que vocês vão participar. Com certeza. Com certeza. O golfe trouxe um equilíbrio para mim tão grande que a gente tem como mensurar. Porque quando você joga golfe, você exclui tudo o que está acontecendo na sua vida para bater uma bolinha. Porque para você bater essa bolinha é muita técnica envolvida. então a gente acaba tendo uma concentração assim fora do normal. Então, o golfe é para a minha vida, vamos falar da minha vida, é muito importante, porque do trabalho, eu não tenho muito trabalho, muito estresse e para cá, eu venho para cá sem estresse, pensamento, concentração, sem problema nenhum, com os amigos, para curtir. que é um esporte como hobby, então aqui em Cuiabá, Terra Salvagem é o destino para mim no fim de semana. Estou apaixonada pelo golfe, então quando você tem uma paixão, você acaba vivendo isso. Então eu quero que todos sintam isso que eu sinto pelo golfe. Então eu faço esse trabalho de divulgar ele justamente para que todos conheçam essa maravilha que é o esporte. Estou muito feliz, porque na verdade o último torneio eu não conquistei e agora eu treinei um pouco mais, bati bastante bola. Gostaria muito de agradecer ao meu professor Jones que mudou o meu gripe, melhorou a minha batida e aí eu acho que um pouco desse troféu é mérito dele. Então Jones, obrigada, obrigada, estou jogando muito melhor. Bom, para a gente é uma honra estar participando mais uma vez aqui do evento de golfe e especialmente expondo um carro que tem uma proposta completamente diferenciada que é o Toyota Prius. Quem não teve oportunidade de conhecer ainda é convido. É um carro que tem uma proposta do motor a combustão com o motor elétrico, uma proposta de tecnologia híbrida. É um carro que associa a tecnologia, a sofisticação para entregar um desempenho acima da média em questão de consumo, em questão de conforto. É uma experiência que você tem que vivenciar. Convido a todos para poder fazer um test drive. Realmente vale a pena, é algo único. Além do incentivo do esporte, nós fizemos uma oportunidade de negócios. Então, assim, para a gente foi muito bom. Rendeu muitos contatos para a distribuidora. Nós somos uma distribuidora mais verde em Cuiabá. Nós somos distribuidora de produtos em Teobras, produtos de segurança, telefonia, rede. Então, assim, é um produto que hoje está no mercado. Onde não tem uma câmera hoje, onde não precisa de um controle de acesso, uma cerca. Então, nós somos distribuidores em Teobras aqui e viemos agradecer a parceria do Edson e conhecer um pouquinho do Golf. Eu nunca tinha tido contato e achei bem legal. Graças a Deus, foi um sucesso o nosso torneio devido à colaboração de todo mundo. Para isso acontecer, foi necessário a participação de todos esses patrocinadores que eu queria nomear agora. agradeço, então, a vocês também que vieram fazer esse complemento aqui. E aí, principalmente, a Agroamazônia, que foi o nosso patrocinador master, né, que chama, o pessoal do Hospital São Judas Tadeu, a BMW Galaxy, a Munique Motors BMW, a Via Láctea Toyota, a Orion, veículos Toyota, a MT Distribuidora, a Intelbras, a Reserva Móveis Planejado, o Medicin Equipamentos Cirúrgicos, a AGR e o Shoppe Louvada. Eu agradeço muito a todos esses patrocinadores. Foi lindo o torneio. Esse é o primeiro torneio da Agroamazônia. Esperamos que sejam vários outros. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Bom, vamos agora para o intervalo rapidão porque na sequência o Fernando vai explicar novamente as atrações porque, Fernando, você falou tanta coisa que até eu fiquei confuso. Então eu acredito que as pessoas em casa queiram saber mais detalhes de como vai ser essa festa que não será em apenas um dia. Um dia, é verdade. Intervalo rapidão. No próximo bloco já você acompanha a minha festa de 50 anos com a gente. Até a próxima. Meu nome é Patrícia Rabeck, sou designer de interiores. O foco dos meus projetos são corporativos, mas também faço residenciais e trabalho com a Orlean. Eu amo trabalhar com a Orlean. Sou super satisfeita porque são papéis de parede e tecidos diferenciados que o que eu encontro aqui eu não encontro lá fora. Deixo meus projetos super exclusivos e eu realizo o sonho dos meus clientes. É como você comparar um carro popular com o carro de luxo. Totalmente, 100% perfeito. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Na educação, a transformação acontece e o resultado aparece, como já aconteceu com a Alain e com a Emily, estudantes aqui da escola plena professor Rafael Rueda no Pedra 90 e com mais 5 mil alunos que já estão tendo aulas numa escola plena. A escola plena já é uma realidade em seis municípios. São 14 escolas plenas funcionando e até o fim de 2018 serão 40. E nós temos que transformar essa visão dos nossos jovens e transformar eles em protagonistas da sua própria história, mostrar para eles que eles são capazes de vencer, que eles podem sim sonhar e conquistar esse sonho. A escola plena funciona e quando a transformação acontece o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Governo de Mato Grosso Música Muito bem, de volta com o VIP. Hoje recebendo aqui no estúdio nosso convidado especial, Fernando Baracate, ele que traz informações da 24ª feijoada de inverno, edição esse ano que acontece lá na pousada Penhasco. Sim! E as mulheres do... Eu que estou acompanhando as mídias sociais já são enlouquecidas pensando nos modelitos, porque além do evento ser toda essa questão cultural, social, tem uma tendência de moda ali que é incrível. Tem, muito forte. porque as meninas investem no visual, investem na produção, na maquiagem, na produção da camiseta, na personalização, na customização da camiseta, nos óculos. Todas as mulheres vão customizar as camisetas. Já começam agora. Essa semana já está disponibilizada as camisetas lá no shopping Goiabeira para retirar as camisetas para poder customizar. Eu me lembro que um ano eu levei três óculos bambu. Cada período usei um. É, é um desfile de óculos. É, é um desfile de óculos. Nós temos toda a coleção da Ray-Ban. Temos também as óticas Paris Vision, que você tem 42 grifes de óculos à sua disposição. Nossa, porque ela vai feijoada conosco. Gosta de Mont Blanc? Pois é. Tem. Gosta de Mene Gil do Zenha? Tem. Gosta de Prada? Tem. Gosta de Carolina Herrera? Tem. Gosta de Vitor Hugo? Tem. Gosta de Dimitri? Enfim, são 42 grifes à disposição de quem nos prestigia lá no Goiabeiras. Tá bom? E as óticas Bambu Brasil, você já sabe em todos os shoppings, aeroporto e VG Shopping. As atrações, Fernando. Sexta-feira, violada de inverno. Jona Tinhada, consagrado dupla Cuiabana, Mato Grosso, senta com a atração no voo nacional. Nós temos ainda os DJs Luca Fertz e Tiago Faizão no eletrônico. Na sexta-feira? Na sexta-feira. E para a atração, a Luísa e o Murilo, uma atração nacional que vem arrebentando e conquistando o mercado nacional para fazer aquela sexta-feira gostosa, animada, festiva e para cima. Aí nós temos também aproveitar, lembrar, eu sou fã do Jota Quest e também sou fã do Sambô. No sábado, temos Sambô e Jota Quest, que são atrações incríveis. Sambô e Jota Quest. Eu lembro quando nós fizemos um réveillon aqui e trouxemos o Sambô, que eles estavam começando a ficarem assim. Foi o espetáculo. Famosos. Foi um réveillon maravilhoso. Mil e duzentas pessoas, Fernando. O Sambô arrebentou. E com certeza vai fazer um espetáculo lá. Sambô, minha cidade. E Jota Quest, não precisa nem comentar, né? Nós tivemos a felicidade de escolher umas atrações consistentes, bacanas, que tem público e que tem respeito da comunidade. As pessoas cantam juntos, se dividam. Aí domingo ainda tem. Aí domingo tem o Raul com o Samba, a Bossa e a Nova na piscina até às 18 horas. Mas aí, como é que funciona? Eu vou comprar o convite, eu tenho... Você comprou, teve uma promoção que era o convite da feijoada e violada. Hoje você tem o convite da feijoada, da violada. E do Sunset, você compra o Day Use do hotel. três dias de festa, né, Fernando? Ou um dia só, quer dizer, só no sábado à noite, que é só na sexta-feira. Fique à vontade, é opção para todos os postos. A Chapada tem bastante local para se hospedar também, porque as pessoas... Você me deu a deixa, Eduardo, nós estamos agora nas redes sociais informando preço de hotel, ajudando a localização de residência, casas e camping para os clientes que quiserem entrar e saber mais informação. só teclar feijoada de inverno oficial que você tem todas essas informações lá de acomodação, de trânsito, chegada e saída. E a mão que é pertinho também, se a pessoa não quer dormir lá, ela pode voltar para Cuiabá. Fernando, mais alguma coisa da feijoada? Porque eu vou falar da festa de 50 anos. Ah, fala que é uma festa linda. Tá, é o seguinte, você já fez 50 anos. Eu já estou com 57, né, Eduardo? 57. É um outro trajetório, é uma outra vida. Você não é igual Tamiris, que fica escondendo a idade, não, né? Eu não tenho necessidade. Eu sou da 560. Ninguém sabe que a idade eu tenho vivido 57 anos, estou feliz. E como é que foi o seu 50? Foi uma transformação. Completa o seu. Todo homem, todo ser humano se transforma quando chegou aos 50. É uma nova vida, uma nova experiência, um novo gosto. É uma adequação, porque a maturidade chega e você vai adequando, você vai tendo outras possibilidades, vai quebrando um monte de paradigmas, você vai estar vivendo isso a partir de agora. E felicidade que você vai estar vivendo na hora linda. Vou dizer para você uma coisa, Fernando, eu não me sinto com 50 anos, rapaz. Mas começa aí. Começa a superação aí. Nem eu acredito que eu fiz 50 anos. Você vai reinventar. Já sou avô. Você vai reinventar, Eduardo, com os 50 anos. Muito bom. Vamos acompanhar essa festa que aconteceu lá na minha casa. Eu gravei, falei com muitas pessoas especiais para você. não dá para convidar todo mundo que a gente gostaria, mas a gente teve lá em cerca de cento e poucos convidados, que é a capacidade para receber. E o que é interessante, o Fernando não foi porque estava trabalhando em Primavera do Beste. Divulgando a feijoada. E o que é interessante é que quem está em casa vai poder conhecer mais de você a partir do olhar dos seus amigos. Um outro olhar. Tem surpresa aí? Tem surpresa aí. Prepare o coração. Vou por aí. Uma manchete de jornal Não vou deixar, não Me avalar Mais uma noite, carnaval No Brasil Só namorar Então, nossa história foi interessante. Nós estávamos na... Lembra a antiga boate Apoteose? Nós estávamos na Apoteose, tocou uma música lenta, nós dançamos. Só que a hora que terminou a música, ele estava assim cheio de esperança, né? E eu peguei e falei para ele, tchau! Aí passaram dois anos que nós nos reencontramos e estamos juntos há 17 anos. Ah, meu pai, ele é um homem muito batalhador, né, Ana? Ele sempre fez tudo o que ele podia e o que ele não podia para dar o melhor para a gente, para cuidar da gente. E apesar de toda a dificuldade, ele conseguiu. Ele é um pai maravilhoso. E um momento marcante com ele, eu acho que foi o nascimento da minha filha, porque ele se emocionou muito, ele até passou mal. Ele faz tudo por ela, né? É babão. Assim, eu não tenho o que reclamar dele, só tenho elogios. A cada dia que eu convivo com o Eduardo, eu percebo o quanto ele é um homem que venceu desafios. Ao me relacionar de uma forma mais íntima com a família dele, eu o admiro cada vez mais. quis escrever uma história diferente do que parte de sua família tinha vivido. Então, o Eduardo é um vencedor. Carrancudo, desconfiado, mas depois a gente foi se conhecendo e nossa relação foi... Eu não tenho um sogro, eu tenho um amigo. O Eduardo é meu amigo, me apoia, é um cara que eu sei que eu posso contar sempre. Confio muito nele. O que é de bom nos 50 anos do meu irmão é o seguinte, eu tenho 51 e sou mais velha na identidade, mais velha que ele, mas todo mundo fala que eu sou bem mais nova. Ninguém acredita que eu sou mais velha que ele. Então, ele pode continuar fazendo aniversário que ele vai sempre me passar na idade, né? Tipo assim, pessoalmente, né? Porque eu ainda sou uma criança e ele está meio grisalhão, meio velho já. Eduardo é um amigo já antigo. Eu, quando eu estava retornando para Cuiabá, voltando aqui para a minha terra, começando na área de cirurgia plástica, o Eduardo estava começando na área de comunicação. Entendeu? Nós somos praticamente irmãos. Eu, Eduardo, o André, entendeu? E é uma coisa que foi construída naturalmente. Conheci o Eduardo, ele fazendo o trabalho de televisão, de programa VIP, né? Fazendo o trabalho com a Avenida. Aí que eu o conheci já, bem antes do... bem antes do pôquer. A gente tem uma confraria no pôquer, que ela existe há cinco anos, é uma confraria bem... bem harmônica, realmente de grandes amigos. e de amizades às sinceras. Temos 30 confrades, hoje, né? Nós começamos com 12 confrades, e enfim... O que você achou da decoração, do tema dessa festa? É, ficou fantástico, mas foi em homenagem à minha pessoa, porque eu sou o teacher dele. Fábio Carvalho, ele é tio do Eduardo, veio de São Bernardo, de São Paulo, para acompanhar essa festa. O Eduardo é um sobrinho querido, que deu muito trabalho, quando criança ou não, ele sempre foi assim, tranquilo, como ele é hoje. Tranquilo, ele sempre foi um puto do Peralta. Não tem nada de tranquilo, não. O que o Eduardo tem, que característica ele possui, que você mais assim, admira e diz, nossa, e se ele realmente puxou do pai, eu sei que você é o irmão mais velho do pai dele, puxou do pai, isso ele trouxe do pai dele. Ah, o que ele trouxe do pai dele, foi o destino de aventura, de empreender, ele é um grande empreendedor. E quando você avalia hoje o trabalho que ele fez, especialmente no programa VIP, que a gente tem uma tradição aí, de mais de 18 anos, com muito sucesso, sempre líder, sempre inovador, isso ele já trouxe na essência, ele sempre foi assim? Ele sempre foi um cara bem atirado nas coisas, o programa VIP, para nós, é um orgulho para a família, porque a gente veio de uma família pobre, entende, simples, bastante simples, e quando a gente vê um sobrinho da gente que conseguiu crescer, não deixa de ser um orgulho para a gente. O que é a mensagem para o Eduardo? Seja feliz. Eu acho que o Eduardo merece essa noite, porque é a noite dos amigos, porque o que a gente leva da vida é isso aqui, é o momento de ser feliz. O Eduardo, ele é um grande profissional, um profissional de vanguarda, é um empreendedor visionário, que reúne aí grandes predicados, principalmente no ramo da comunicação, uma pessoa que fez uma grande diferença, marca e traz aí como um divisor de águas naquilo que ele realmente produz e representa no ramo da comunicação no estado de Mato Grosso, é exemplo do programa VIP hoje, um programa extremamente conceituado no estado de Mato Grosso, é uma pessoa que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Eu lembro do Eduardo há mais de 20 anos atrás, ele comemorando que ele tinha comprado um computador, uma amiga para fazer o programa. Não conhecia o Eduardo, não tinha amizade com o Eduardo ainda, mas ele passou uma impressão muito legal de ser uma pessoa batalhadora, com vontade de fazer as coisas acontecerem, isso me deu, eu sempre carreguei essa lembrança comigo e o Eduardo é isso, é um cara amigo, é um cara espontâneo, é um companheiro, meio teimoso às vezes, mas a teimosia mesmo é uma característica da perseverança e é isso que o Eduardo é. Hoje, o que a gente tem aqui, o que ele trouxe para cá, com essa construção ao longo do tempo, é resultado justamente dessa sinceridade que ele tem. Eu acho que isso é o mais bacana, é por isso que a gente tem o Eduardo como amigo, um cara muito honesto, muito companheiro, muito sincero com a gente. Baita de um amigo, profissional, exemplar, você que faz parte da equipe, você que está aí atrás da câmera, o gordo, os irmãos dele, todo mundo, sabe do coração do Eduardo, é um ser humano excelente. A primeira pessoa que me estendeu a mão quando eu voltei a morar em Cuiabá foi o Eduardo, sou grato porque muito do que eu sou hoje posso dizer isso publicamente, que eu devo a ele, foi a pessoa que me acolheu quando eu voltei de São Paulo para cá, que me deu oportunidade, trabalhei no programa VIP por um tempo aí, fui produtor do programa por um tempo e assim, é uma história que eu falo que saiu do profissional e foi o pessoal, para quem não conhece, vê ele em festas e tal, mas é um cara incrível, com um coração maior do que a gente imagina. o Alfredo, ele é tio do Eduardo, famoso tio Edo, mora em Londrina, no Paraná, e eu brinco muito com o Eduardo, com o Gordo, com o André, que o tio Edo parece artista de televisão e eles morrem de ciúmes quando eu digo que você é puro artista de cinema e todos querem falar eu sou a cara do meu tio. E quanto um pouquinho do Eduardo, como é, sobrinho Eduardo, você que esteve aqui recentemente para o casamento do André com a Marimar, já estavam casados já há bastante tempo, mas oficializaram isso e agora o aniversário do Eduardo, você de volta, essa relação com esses sobrinhos. Na verdade é o seguinte, com o André, eu entrei com ele como se fosse um casal de gay. Imagina vocês, com uma florzinha cordeirosa no paletó, mas eu era o tiozão, o tiozão tem que fazer isso, o tiozão tem que ser pai, o tiozão tem que ser amigo, o tiozão tem que estar em casa. Isso foi o que aconteceu com o casamento do André, que é o meu sobrinhão. Com relação ao Dudu, o Dudu é o seguinte, é o sobrinho mais velho. E esse cara, ele é muito corajoso. Esse cara foi na vida um herói. Ele fez tudo que tinha que fazer, ficou sozinho na vida, perdeu o pai e isso é muito triste, muito difícil para alguém que era jovem. Você é o caçula, o irmão caçula do pai do Eduardo. Eu sou o irmão caçula do pai dele. E isso também foi muito difícil para mim. E eu fiquei muito tempo longe e agora há algum tempo eu venho buscando manter um contato. E isso, para mim, é muito prazeroso. Estar aqui hoje, os 50 do Dudu, foi muito especial. Eu acho que esta é uma data especial. 50 anos não é uma data comum, é especial, porque você só faz 50 uma vez. A mensagem para o sobrinho que está nos assistindo. E a mensagem para o sobrinho que nos está assistindo é a seguinte, cara, eu gostaria de escrever no teu coração tudo aquilo que eu não pude ter feito no passado e fiz agora. Então, como eu não fiz isso no passado, eu fiz isso hoje numa pedra, uma pedra quase semi-preciosa. eu deixei uma mensagem para ele escrita nessa pedra. Vocês poderão ver isso porque está nas mãos dele. É isso. A saudade vai embora, a saudade fica, mas não vai ficar tanto tempo longe mais. Não, nunca mais. Que Deus te abençoe sempre e que você seja sempre esse grande homem que você é. Eu quero desejar para você, Eduardo, tudo de bom dessa vida, que você seja feliz, mais, que você consiga realizar todos os seus projetos de vida. Um beijo no seu coração. Eu desejo ao Eduardo todo o bem, tudo o que há de melhor nessa vida e os sonhos que ele traz no coração dele que se realizem, porque ele merece, porque ele é digno disso. Eu tenho aprendido muito com ele e tenho aqui, Eduardo, deixou uma mensagem para você. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa amizade. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Eu acho que hoje aqui o clima é esse, né? de amizade, de muito carinho. Muito companheiro, muito parceiro, sabe? Aquela coisa assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele é bem assim. E eu amo muito e desejo muitas felicidades para você. Beijo. O Eduardo, ele é... É tipo assim, ele é candidato a ser meio enteado. É o meu filho mais velho, vai. É. Tipo assim. Gosto demais dele. Gosto demais. Você emocionou, Nuno? Olha, Ana, é... Vendo esses depoimentos aí, essas palavras das pessoas, né, a gente vê que, como o Fernando disse lá, quando você completa 50 anos e você olha para trás, você consegue ver uma história, né, Fernando? Sem dúvida. Só tem história quem vive, né? Quem produz a história, como você produz. Tem uma história, né? Você vê o Cazelli, né? O Cazelli tem a Giovanna, a filha dele, o Christian Cazelli, o Kiko Cazelli, o Rodrigo, né? A gente chama de Kiko. E ele falar que me considera como se eu fosse um filho mais velho dele. Vai dar ciumeira, rapaz. Vai dar ciumeira, porque o filho dele, o Christian, o Christian é ciumento demais do pai dele. Mas é esse carinho, né? Mas eu vou mandar essa mensagem lá no WhatsApp dele. Só para infelizar ele. Obrigado, Cazelli. Beijo no seu coração. E eu também te vejo como um pai, viu? E olha, todos que deram depoimento aí, Ana, são pessoas que a gente tem uma história juntos. Então, as pessoas estão falando ali, graças a Deus, com o coração e a verdade. Inclusive, minha esposa, me entregando, né? Dizendo que me deu um... Está vendo? Dois anos e eu tenho que esperar para casar com ela. Dois anos. Era, deve-se também. Olha aí, valeu o tempo. Você viu como eu sou um cara persistente, né? Dezessete anos juntos. Dois anos depois, fui lá e... Casou com ela. Paixonou. Até hoje. Parabéns. Obrigado, Ana. Parabéns. Fernando, espero que sua feijoada transcorra normalmente, como há 24 anos acontece, com um público gigantesco, com certeza terá, até porque a pousada Penhasco eu acho que vai ser o palco mais bonito desse evento até hoje, né? Você tem ali naturalmente, né? Um visual que eu acho que você vai até economizar com decoração, né? Sem dúvida. Isso é a grande sacada com essa. E eu quero também aproveitar, falando de festa, agradecer, suspiro e doces do Leonardo, que os doces maravilhosos... Você gostou? O quê? Levei para casa. Eu tomei bolo, eu guardei... Ele vem embora, um monte de doce. Eu gosto de comer bolo amanhecido. Outro dia. Outro dia, bolo geladinho, eu guardei... Ah, delícia aquele bolo. E os doces também. Os docinhos. Nossa. E o DJ Oliver, que animou a festa. O pessoal dançou até o dia amanhecer. Que delícia. DJ Oliver, esse menino, ele tem futuro, viu, Ana? Tem, muito bom. É o segundo evento que ele já fez no aniversário da minha esposa, fez o meu agora. É um menino, nós saímos lá, para vocês terem uma ideia, 5 horas da manhã, meu tio de 79 anos, de outro de 70, já assim, mamado, imagina, o tanto que eles aproveitaram. E o DJ não queria parar de tocar. Eu tive que falar, ó, encerra, encerra, 5 horas da manhã. Ele tem um repertório próprio dele que anima a festa, né? Sim, sim. Mas também toca o que você pedir. Muito bom, muito talentoso. Ele falou, o que você quer? Eu falo, toca para o público, olha o público que está aí, toca para o público. E de vez em quando, a gente ia lá pedir uma música, na hora ele atende a gente, quer dizer, menino muito bom, sucesso para você, DJ Oliver. E o Leonardo, do Suspiro e Doces, ele é filho de um amigo nosso que é do ramo de ótica também, mas ele enveredou para esse lado aí. Ele é filho do Sr. Nogueira, lá de Varza Grande. Ah, é? O Sr. Nogueira lá, que é o lado do nosso conterrâneo. Ele pegou gosto por esse ramo, por essa área aí, e está bombando. Que bom. A qualidade dos doces dele, Fernando, se puder, indica, que vale a pena. Ele tinha um docinho lá, com hortelã, gente, de menta. Vamos embora, está na hora. Vamos embora, boa noite para quem está em casa. Vamos embora que gente idosa, assim, eu tenho que dormir sem. Eu e Fernanda passamos 50 e eu tenho que dormir sem. Até parece. Obrigado pela sua companhia, audiência e paciência e até semana que vem. Tchau. Obrigado. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bio-Extratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orleã Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.